Tudo bom com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje eu vou gravar um vlogzinho pra vocês de meu dia Hoje eu vou pra um chá de cozinha do amigo minha e eu vou gravar tudo pra vocês E é isso! Ao decorrer do dia eu vou gravar pra vocês e é isso! Até daqui a pouco! Agora eu vou me arrumar pra puxar, passar um de boquinha aqui na cara, né? Pra ver como é que vai ficar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau 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 Oi! Oi! Nossa senhora! Manda um beijinho! Você é uma mulher chata! Vou filmar também, pode? Calma! Básico! Olha o pratinho! E uma coquinha, né? Vamos aproveitar! Vamos ser fitness! Não pode ir não! Tenho um abscesso assim! Que hora? A minha filha é uma filha que eu sou de pai! Não pode ir não! É a primeira vez este momento! Eu peço a Deus que seja tudo certo pra aqui um mês! Quero todos vocês e muito feliz por ter encontrado o Márcio em um mês. Cada um que me ajudou, a Jorge, a minha cunhada, a Nânia, todo mundo. A Jéssica veio me ajudar. Menina, muito obrigada. A Jéssica veio para morar com a Cílpia. Eu conheci ela há pouco tempo, mas eu já tenho ela como pessoa especial. Olha a minha doidinha! O meu encontro também teve algumas coisas passadas. Ele encontrou uma pessoa que é recíproca. Porque a gente curta outra pessoa, o amor, como o Alexandre falou, não é paixão. Ele tem se motivado. Porque se a gente não cultiva e a gente não gosta de uma pessoa... A Vitora mesmo ama esse neigo, olha a ideia. Amém! Amém! Eu vou passar para cá. A Mayra não quer deixar ela sair, não! Eu vou passar para cá. Eu vou passar para cá. Depois vou vir. Depois vou vir. Eu peguei tudo meu agora. Você fica aqui para tirar selfie, Silvia. Eu só aqui. Aqui Silvia. Eu vou passar para cá. Fazer lheira. A cena. É! E aí... Tchau, Cláudia! Tchau! Tchau, Cláudia! Tô indo embora, acabou o chá Fumamos aqui com o bolinho Já já revi, vai aí Amiga noivô E aí amiga, como você tá se sentindo agora Noiva, hein Fala aí, mostra a sua aliança Ih amiga, noivô, hein Vai amiga Tchau, tchau, tchau Vamos embora, né Acabou, estamos indo Beijo Vamos embora agora É isso gente Deixa eu vir aqui pra sombra Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa seu gostei Se inscreva aí no canal Super beijo Vem aparecer Super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo E até o próximo vídeo Tchau